Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Muita gente não tem o hábito que eu tenho de pensar demais nas coisas. E eu sei que eu penso demais nas coisas e muitas coisas que o mundo não se importa. E uma coisa que eu tenho costume de fazer é de pensar nos sentidos originais das palavras. Por exemplo, quando você vai pegar alguma coisa para comer, para beber, você olha no rótulo, na embalagem, para ver a validade da coisa. E eu pergunto para as pessoas, o que você acha que quer dizer validade? E aí pessoas geralmente me respondem algo como, quando você pode comer isso, né? Antes da coisa apodrecer e tal, quando que a coisa vai ficar ruim para se comer. Só que ninguém pensou realmente no que significa a palavra validade. Ou seja, validade, validação, o que é válido. O que quer dizer a palavra validade no rótulo de um alimento? É até que momento as informações contidas no rótulo do produto continuam sendo válidos. Ou seja, a validade não é do produto, é só das informações do produto. Ou seja, enquanto até aquele momento, até aquela data impressa na embalagem do produto, a empresa garante que as informações contidas são válidas. Então, os ingredientes, o valor calórico, quantidade de sais, sei lá, de vitaminas, de açúcares e por aí vai. A partir daquela data, pode ser que o produto comece a ter alguma reação dentro dela e aumente a quantidade de sais, diminua a quantidade de açúcar, mude o gosto, comece a fermentar e coisas que acontecem por aí com produtos. E isso é o que acontece quando eu penso demais sobre um termo, eu vou atrás dele, o que ele significa e o que ele realmente quer dizer quando a gente usa. Outro termo que eu fiz isso é publicar. Muita gente acha que publicar tem a ver com lançar, colocar para todo mundo ver e tal. Mas na verdade o termo publicar quer dizer tornar público. Já reparou nisso? Publicar nada mais é do que tornar algo público. Deixar de ser algo privado ou só seu. E tornar público pode ser tanto no sentido de acesso a essa coisa quanto ao mundo ser dono dessa coisa. Quando a pessoa tem uma ideia e ela publica essa ideia, ela está tornando essa ideia pública. Ou seja, quando a pessoa tem uma ideia de uma história, de um cara que conhece uma garota, que vive aventuras e, sei lá, dela autofinal no final, e ele publica essa história, ele está tornando essa história pública. Logo, não faz sentido a gente falar que publicar é só para livros ou só para quadrinhos, porque qualquer ideia que se torna pública em algum momento, ela foi publicada. E histórias, quando são publicadas, quando se tornam públicas, acabam fazendo razoáveis níveis de sucesso, diferentes níveis de sucesso. E, usualmente, quando coisas são publicadas, elas têm um objetivo de não só tornar algo público. Por exemplo, eu, quando lanço os meus quadrinhos, aliás, nem na distância, se você quiser comprar algum deles, eu não estou só querendo contar uma história. Eu espero ganhar um dinheiro em cima dessa história. Sim, eu já lancei quadrinhos de graça, e você pode também conferir no link na descrição. Mas eu também quero contar uma história e ganhar um bocadinho de dinheiro, porque eu trabalhei para isso, né? Então, nada mais justo, na minha opinião, do que você quer ler uma história que eu fiz. Paga um trocadinho, né? Que aí, pelo menos, me motiva a continuar vivendo e, pelo menos, compensar um pouco do que eu gastei na produção dessa história. E isso vale para tudo. Só que, às vezes, as histórias conseguem ganhar muito mais dinheiro que outras, de forma que o pessoal começa a pensar. Tem como eu ganhar mais dinheiro com isso? Porque eu entendo que existe aquele ponto onde a história já está conseguindo te manter, né? A coisa que você tornou pública já está conseguindo te manter, já está conseguindo te sustentar. Só que você não quer que essa coisa comece a decair e você pare de se sustentar dessa sua criação, dessa sua coisa que foi publicada. E você quer manter os seus padrões de vida e, quem sabe, prolongar o sucesso dessa coisa, o rendimento, fazer essa coisa durar mais para que você tenha uma vida confortável com base nessa sua criação. Perfeitamente razoável. Uma das formas com as quais as pessoas conseguem ganhar dinheiro em cima das suas publicações é criando derivados. E existem diversas formas de se criar um derivado de uma história. Vamos usar como exemplo uma das minhas franquias favoritas do mundo para começar essa conversa. Resident Evil começou como um videogame no PlayStation. Finge que é o do PlayStation. Não tem o do PlayStation, mas finge que é. Uma forma muito óbvia, muito banal, né? Muito nítido você fazer um derivado de uma franquia é continuar essa história. Então, vamos continuar essa história. E logo você tem o 2, você tem o 3, você tem o 3 e você tem o 4. Outra forma de você também lucrar em cima de uma publicação sua é você aproveitando essa história que você já estabeleceu e começando a criar produtos feitos para responder lacunas deixadas pela história. E aí você faz outros derivados. No caso de Resident Evil tem o Zero, tem a série Revelations, tem a série Chronicles e por aí vai. Outra forma também, muito nítido de você fazer isso, é você pegar a experiência original, né? No caso, a experiência do primeiro Resident Evil, né? Que era feito para o PlayStation, um videogame para você sentar, ligar ele numa televisão e jogar numa tela consideravelmente grande e jogar com aquela cruz de direcionais, 4 botões de face e 2 gatilhos. E se alguém quisesse jogar esse jogo fora de casa? Se você viajar e quiser jogar no avião, no ônibus, no encarfamento, por aí vai. E assim fizeram Resident Evil Portátil. É o mesmo jogo, só que adaptado para uma mídia diferenciada. E nessa ideia de mídia diferenciada, Resident Evil expandiu para outros lados. Por exemplo, ele começou a fazer filmes. Começou com degeneração, depois condenação, depois vingança. E eu sei que saiu o Ilha da Morte, o Escuridão Absoluta, mas eu não vi. Eu não tenho noção de como é que ele vai sair. E sim, eu sei que eu tenho dois DVDs em Blu-ray, não faço perguntas porque a minha coleção não é padronizada dessa forma. Além disso, Resident Evil também foi muito competente em expandir para mangás. Ele saiu o Mahal Adesai, que saiu aqui no Brasil, e saiu também o Paradise Island, que nunca saiu aqui no Brasil. Mas repare que todos os produtos aqui de Resident Evil, e outros que eu só não peguei porque eu acho que não ia conseguir equilibrar numa mão, é que todos eles contam uma história só, todos fazem parte do mesmo universo, e tudo conversa entre si. Pode não ser uma coisa absolutamente óbvia. Óbvio que quando você pega uma experiência e reconta ela de outra forma, não vai conversar com a franquia inicial porque é só uma outra versão da mesma história. Mas, por exemplo, o vilão do Resident Evil 6 foi apresentado aqui, a empresa vilão do Resident Evil 5 foi apresentada aqui, e por aí vai. Então você vê que tudo coeso, tudo bonitinho, tudo está focado em contar uma história só. Ainda que tenha histórias paralelas, mas tudo faz parte do mesmo universo e está agregando ao produto original. Depois, Resident Evil expandiu para outro lado dos filmes. Agora sim, aqueles filmes de merda que todo mundo conhece. Resident Evil, os filmes de Kamila Jovovich. E eu lembro que quando saiu o quinto filme, saiu também aqui no Brasil o livro Resident Evil 5 Retribuição. Eu tenho esse livro, eu li ele, eu não sei onde ele está. E eu posso dizer bem sinceramente que, apesar do livro não ser uma maravilha, ele respondia muitas perguntas em relação ao filme. E eu fiquei um pouco interessado, porque quando saiu o sexto filme, o quinto filme terminava com todos os personagens principais em um telhado, olhando o mar de monstros, a terra devastada e falando algo do tipo, então agora é guerra, vamos lá. O último filme começa com a pessoa sozinha. Logo, nas primeiras semanas em que o filme saiu, os seis filmes saíram no cinema, muita gente perguntou para o diretor, cadê os personagens todos? Porque eles não estão no último filme. O último filme é basicamente um personagem só. E todos aqueles sete ou oito são personagens que apareciam na última cena do filme anterior. E aí o Paul S. Anderson foi responder o que essa pergunta ia ser respondida na novelização do filme. E eles passaram o quê? Sete, oito anos desde que esse filme saiu e até hoje não temos a novelização, não existe. Sabe, foi uma mentira descarada para pegar trouxa e tal, e colocar a culpa desse buraco no roteiro debaixo do tapete. Mas quando você quer escapar desse buraco de mentir para os seus fãs, para o pessoal que te deu o dinheiro, vamos também pegar uma franquia que agora, em vez de começar nos livros, começou nos livros. Uma mulher lançou um livro chamado Harry Potter, sobre o molequinho bruxo. Essa história desse molequinho bruxo se transformou em filmes. Esses filmes se transformaram em jogos. E esses jogos começaram a dar dinheiro. Toda franquia Harry Potter deu muito dinheiro, e ainda dá. E aí eles queriam fazer derivados, ganhar mais dinheiro em cima disso. E como a gente pode fazer isso? Sem ter que mentir para os nossos consumidores, ou falar de coisas que a gente não quer e complicar a história. Fizeram um jogo de esporte do Harry Potter. Este aqui é o jogo do torneio mundial de quadribol de Harry Potter. Sim, é um jogo de futebol de Harry Potter, do futebol bruxo. É só uma forma simples de ganhar dinheiro com a marca Harry Potter e com o nome quadribol, muito fácil. Só que aqui é honesto. Você acha que esse jogo tem história? Óbvio que não tem. É só para você jogar um jogo de esporte. Tipo um jogo de futebol, só que de Harry Potter e show de bola. Muito honesto, muito singelo, muito justo, por assim dizer. Outra franquia que eu tenho muita felicidade de comentar que teve uma expansão justa, assim, né? Na questão de o que realmente agrega para a franquia e o que não agrega, é The Walking Dead. The Walking Dead começou em 2003, como nasceu em quadrinhos, e foi crescendo, 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 sonoramente popular. Em 2011, a série de quadrinhos virou uma série de televisão. E aí foram separadas. Uma coisa não interferia na outra e seguia separada perfeitamente. Hoje em dia, a série está cheia de derivado que eu não tenho nenhum interesse em ver. E, inicialmente, aquele derivado não tem nada a ver com quadrinho. São duas coisas diferentes. Mas os quadrinhos também se expandiram. Então, logo em 2011, tivemos o jogo da Telltale, que se expandiu também, tem algumas temporadas e tal. E os livros do governador. Depois da Aquinas de Barcelona e tal, em Lisboa, um monte de coisa. Tudo isso aqui se passa no mesmo universo. Mas como é um universo muito grande, essas histórias são pequenas em relação ao escopo, não tem nenhuma ameaça mundial, uma coisa que realmente afeta tudo, as histórias se passam no mesmo universo. De vez em quando, o personagem interage aqui em outra. O personagem do livro aparece no quadrinho, o personagem do quadrinho aparece no jogo e tal. Mas é tudo bem coeso, tudo encaixa direitinho. Então, percebam que Resident Evil e The Walking Dead são dois exemplos ótimos, por coincidência de zumbis, que abordam muito bem essa questão de expansão de universo. E eu estou falando tudo isso, fiz esse perângulo enorme nesse vídeo, só para poder falar do tópico principal desse vídeo, que é Alien. O que acontece? O primeiro filme de Alien, sei lá, nos anos 79, saiu há um bocado de tempo. E aí, logo, começaram a ser coisas de Alien. Saiu Aliens, o Resgate, saiu Alien 3, não, saiu Alien Ressurreição, é, Alien 3, Alien Ressurreição, saíram jogos de Alien que nitidamente não eram canônicos, era a própria coisinha deles, mas teve muito tempo aí entre Alien Ressurreição e Prometeus. Nesse tempo, expandiram muito a franquia, lançaram muitos quadrinhos abordando a origem dos Aliens, saiu Alien Vesperador, um monte de coisa expandindo, e quando foi sair Prometeus, o Ridley Scott cagou para tudo. Ele falou que só o que falia para ele eram os filmes. Depois saiu Alien Covenant, que, óbvio, saiu a mesma linha, tudo canônico entre si, os times são todos canônicos e não tem discussão quanto a isso. Depois de Alien Covenant, teve uma pausa aí. E até hoje a gente não sabe como é que vai estar em pé de produção esse negócio do terceiro filme para completar a trilogia. Mas, nesse meio de tempo, a Única Focus não ia perder dinheiro. Então, eles lançaram o jogo Alien Isolation, que, para todos os efeitos, é canônico, até que seja o contrário, né, porque aborda uma estrada filha da Ripley e tal. E o que me motivou a falar desse tópico. Os livros de Alien. Eu sou muito fã de Alien. Minha namorada me deu esses livros de aniversário e chegou a hora de ler eles. Eu terminei a minha maratona de leitura de outros assuntos e agora chegou a hora de ler os livros do Alien. E eu estava gostando muito desse livro, né. São três livros, né, no caso. Minha namorada me deu essa caixona que foda com os três livros. Eu estou lendo o primeiro. E ele se passa logo depois do primeiro filme. E até o momento, estava indo tudo perfeito. Eu estava lendo, eu estava me divertindo, uma história interessante e tal, sobre uma nave que não tem nenhuma ligação com a Nostromo, com tudo mais e tal. Me boopou naquele tempo em que a Ripley estava viajando pelo espaço sem destino. Tudo perfeito. Até que, do nada, o livro começa a se tornar... O livro começa a introduzir informações que contradizem... Foi mal balançado na câmera, sim. Que contradizem o filme. Isso começou a me incomodar muito. Por quê? Aqui, na caixa, está aqui em cima, em todos os livros também está. Três histórias oficiais do universo expandido da série Alien. Alien prometem trazer de volta o terror do Xenomorfo que nos chama a geração. Aqui em cima na caixa, em todos os livros, na quarta capa, está falando que isso aqui faz parte do universo de Alien. Todos os livros também, na capa, estão com o selinho. Aqui, ó. Expansão oficial do universo Alien. E eu estou lendo isso aqui e existem duas noções que é importante a gente ter. Que são importantes de termos. Uma é contradição. Outra é irrelevância. Eu tenho completa certeza de que o Ridley Scott, quando fizer o terceiro filme, ele não vai se importar com Isolation. Ele não vai se importar com nenhum desses livros, da mesma forma que quando ele fez Prometeus e Covenant, ele nunca se importou com nenhum dos quadrinhos. A origem dos Xenomorfos tinha sido contado lá nos quadrinhos, a guerra dos Xenomorfos pretos com os vermelhos e tal. Lúcio foi acordado e ele cagou completamente. Eu sei que se ele lançar o terceiro filme, ou quando sair a série do FX do Alien, vão cagar para o Isolation, para esses livros e para os quadrinhos. Até meus quadrinhos da Marvel estão saindo agora, estão abordando um monte de coisa. Eu sei que eles vão cagar para tudo isso. Mas existe uma diferença entre cagar e contradizer. porque se eles só fazem um filme, uma série, que não menciona em nenhum momento isso aqui, tudo bem. É que nem o Resident Evil. Em nenhum momento o Resident Evil menciona um incidente nessa escola. Só que os eventos daqui são canônicos e apesar de não mencionar, acho que é uma coisa pequena, aqui você conhece a motivação do vilão do sexto jogo. E lá no sexto jogo você vai conhecer ele melhor, mas ele não vai apresentar as paradas que você quiser conhecer ele. Volta aqui. Então serve como explicação e não tem contradição, não tem problema nenhum nisso. Da mesma forma com The Walking Dead, não tem nenhuma contradição em nenhum momento. Os quadrinhos cagam para os jogos, os jogos cagam para os livros, os livros estão cagando. Só que não há contradição em nenhum momento. Então é uma expansão de universo, o universo é grande, é coeso, e as coisas não se contradizem, mesmo que ainda assim não faça referência direta. Ou seja, o quadrinho nunca vai mencionar diretamente o que houve no livro. Mas está no mesmo universo. Só de não contradizer, já é um sinal bom, tá ligado? Diferente do nosso mundo em que coisa não funciona assim, num universo expandido, não contradizer já é um ótimo sinal de que é canônico, de que é válido. O problema é quando universos se contradizem, e isso me incomoda pra caralho. Isso está acontecendo com Star Wars. Na série Clone Wars, a série Clone Wars foi feita por Cartoon Network. Cartoon Network terminou a série, só que a questão não tinha sido terminada. Quando ela foi pra Netflix, a Netflix pagou, eu acho, mais uma temporada, e ela foi cancelada. A série não tinha final. E aí o David Filoni, o pessoal da Lucasfilm, lançou um livro contando o que seria a última temporada de Guerra dos Clones. Nesse livro, a Ahsoka, aquela garota togruta com os chifrezinhos e tal, ela recebe dois sabres de luz verdes. Quando Clone Wars foi pro Disney+, o Disney+, fez a última temporada. Pegou essa história e adaptou, né? Fez, de fato, uma animação pra concluir a história em animação. Show! Nessa animação, a Ahsoka recebe dois sabres azuis, contradizendo diretamente o livro. E esse é só o ponto mais gritante. Star Wars, agora, ele constantemente contradiz o universo expandido. Como se os livros, como se as séries e filmes fossem nível 1 de relevância, e os livros, quadrinhos, audiolivros e tal, fossem, sei lá, nível B, nível 2 de relevância, nível 3. Então, se tiver que contradizer, contradiz aí, que se for do principal livro, do principal filme, e as séries com atores. Mesma coisa com o Alien. Alien, nitidamente, não trata tudo com a mesma relevância, não trata tudo com o mesmo carinho, não trata tudo como se fosse uma coisa importante. não trata como se o tempo que os leitores empregaram consumindo as coisas do universo expandido, e que a empresa dona da porra do produto falou que era válido, que era relevante, que, não precisa ser relevante, que era do mesmo universo, era a mesma coisa. Aí depois ele vai e contradiz, foda-se o tempo que você gastou consumindo essa coisa, foda-se o dinheiro que você gastou lendo essa coisa. E é isso que eu chamo de universo expandido de mentirinha, que é o tópico desse vídeo inteiro. franquias que falam que tem o universo expandido, mas o universo expandido nunca é referenciado, nunca é importante, e se tiver que contradizer, vai ser contradito a qualquer momento. Eu tô fazendo um vídeo mostrando como Star Trek lidou muito bem com isso, fazendo uma coisa que Star Wars nunca fez, acabando a história. Mas isso aí fica pra outro vídeo. Só saiba que existem universos expandidos de mentirinha, eu fico muito puto com isso que acontece, e a Alien, infelizmente, é um deles. Porque, mesmo que os livros sejam bons, e eu tô gostando do primeiro livro, aconteceu uma coisa aqui muito relevante pra história do livro, que contradiz diretamente o filme. E o pior é que o filme nem foi feito depois, o filme foi feito há 30, 40 anos, e o livro foi feito em 2014. Ou seja, o filme já existia, e o cara que chama o livro, decidiu, teve a escolha, e apoiou a ideia de contradizer o filme, que já existia. Pra quê? Não é como se, sei lá, ele faz um livro que se passa depois, do Alien 3, e depois o cara foi em Prometeus, que contradiz ele. Não foi isso, o que já tinha saído, porque ele escolheu contradizer sim, foi só a idiotice dele. Os outros dois livros se passam no futuro de Alien, o terceiro livro, especialmente, se passa lá no futuro, é a última coisa que se prometeu do Alien, e eu quero ver como é que vai ser isso, se isso aqui realmente encaixa na cronologia de Alien ou não, vamos ver como é que vai ser isso. E eu espero que isso não aconteça com Star Wars, porque eu estou lendo a franquia Alta República, estou fazendo um monte de análise de Star Wars, que se passa muito tempo antes do filme 1, A Mestre Fantasma, e justamente porque para não ter ligação, para ser o mesmo universo, mas não ter problema e tal, e vai ser agora uma série, ano que vem vai ser uma série que se passa nesse período, chamado Alta República, a série vai se chamar O Acólito, e já confirmaram que vai ter uma atriz, vai me perter para ter um personagem importante nos livros, que é a Vernestra. Eu tenho muito medo de que essa porra dessa série, contradiga o que eu já li nos livros e nos quadrinhos. se contradizer, foda-se o universo para o Star Wars, foda-se o universo para o Star Wars, porque é irrelevante, se for para contradizer, vão contradizer e se dane. A mesma coisa com Alien, se eles foram lançar uma série, essa série que estamos produzindo da FX, eu estou ligado em algum momento, a porra do William Scott vai contradizer ela, e que se foda. Eu fico puto, eles podiam fazer que nem a porra do Kojima, do Metal Gear, porque ele fez a porra da franquia dele, de jogos de espionagem, ação tática, e aí teve um time que fez um jogo chamado Metal Gear, que não era canônico lá no PSP. Ele nunca considerou esse jogo canônico, ele nunca referenciou os eventos desse jogo nos olhos dele. E aí quando perguntaram para ele se esse jogo era canônico, ele falou, isso é a frase dele, em uma entrevista ele foi e falou, em respeito ao trabalho das pessoas que fizeram esse jogo, ele é canônico, ele existe na linha do tempo de Metal Gear, mas não esperem que eu faça referência a um produto que não fui eu que fiz, ou que eu não tive nenhum envolvimento. Perfeito! Olha que resposta maravilhosa! A mesma coisa, o Lila Scott poderia fazer isso com os livros e com o jogo Alien Isolation. É uma coisa que eu não fiz, mas... eu não vou fazer referência, mas está lá. Eu não vou contradizer, nem vou endossar, só que está lá. Porra, ótimo! Quem quiser mais informação tem, quem não quiser não precisa, não é essencial para nada, e está lá, perfeito, tudo encaixa direitinho, que maravilhoso! Bom, então é isso. Eu peguei essa montanha de coisa aqui das minhas estantes, não só para fazer valer a minha coleção de DVDs, mas também para mostrar para vocês um pouco mais do que eu consumo e tal, além de quadrinhos, eu consumo também livros, eu consumo filmes, eu consumo um monte de coisa, e eu acho que eu consegui fazer um vídeo bem coeso onde eu comento tudo isso. E agora, se vocês me dão licença, eu vou encerrar o vídeo porque eu tenho que colocar esse monte de coisa de volta em seus respectivos lugares aqui na casa. Então, é isso. Eu espero sempre ficar interessado com esse maravilhoso multiverso de histórias que valorizam o seu tempo, o seu dinheiro, e contam histórias interessantes de todas as coisas, ou que pelo menos são nítidas quando falam que não vale de porra nenhuma. Se você não gostou desse vídeo, eu volto aqui semana que vem que eu faço um vídeo melhor para você. Espero que você não gostou desse vídeo, vai ser no próximo vídeo. Falou!